Minha questão Minha questão Minha questão Se resume em você Mas há quem diga Que não pode ser Eu sou mais eu Você e eu Tudo é despeito De quem Desconhece O gosto de amor Que você Sabe dar Que preconceitos Não vêm Me afetar Eles que falem Por bem Ou por mal Aguardo o gesto Final Minha Minha questão É questão De resumir Você De resumir Mas há quem Que não Pode ser Eles que falem Por bem Ou por mal Minha 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 Minha